Marcelo, antes de começar a música, porque não deu tempo de falar na TV, aqui na internet, conta a história, como é que você encontrou o monge para tocar, fazer percussão no disco? Ele estava dentro do estúdio, onde eu estava também, ele estava fazendo uma outra gravação, num projeto de Frit Bé, que eles chamam isso, músicas, eles gravam com músicos brasileiros, depois argentinos, canadenses, franceses, dão uma volta ao mundo e depois lançam um disco, e acho que isso vai cair do bolso do Dalai Lama. E eles estavam em seis, e um deles, o Goba, o Anka, ele tinha uma parafernália de percussão, de tambores, que eu nunca tinha visto, amarrado de couro, amarrado de corda, pendurado com corrente. Aí eu arrisquei, disse, velho, eu estou gravando um disco aqui e tal. Ele disse, eu tenho mais um tempo livre, falamos, ele evidentemente que não falava nada de português, e eu muito menos de tibetano, então tivemos que arranhar ali um inglês para poder chegar à conclusão. E ele encarou, e quando ele começou a tocar, eu achei que ia ser um negócio meio zen, sabe assim? Sim. Concentração total. Rapaz, o cara é um demônio, ele voava por cima dos instrumentos, é um demônio. Ele fez um trabalho interessantíssimo, assim. Você aprendeu o nome dos instrumentos, pelo menos? Não, nenhum. Eu gostava de um que se chamava Ocean Symphony, que você sacudia a bagaça e fazia o som do oceano. O cara, o monge não era pouca merda, não. A versão curta ou a versão longa que vocês vão tocar aqui? A versão longa. A versão longa. 15 minutos? Eu não sei. Por aí. Vamos ver. É para lá de Great Food, é. Vai lá. É para lá. Quando eu morri em dezembro de 1972 Eu esperava ressuscitar e juntar os pedaços da minha cabeça um tempo depois Um psiquiatra disse que eu forçasse a barra e me esforçasse pra voltar à vida E eu parei de tomar ácido lisérgico, eu fiquei quieto, lambendo a minha ferida Sem saber se era crime ou castigo E se havia outro cordão no meu umbigo pra de novo arrebentar Eu fui puxado a ferro, fui arrancado do útero materno Eu apoiei pra poder chorar Quando eu morri suando frio, eu vi Jimmy tocando nuvens distorcidas Eu não consegui falar E depois por um momento O céu virou um fragmento Do inferno em que eu tive de entrar O céu virou um fragmento O céu virou um fragmento Se inscreva no canal. Eu sentia tanto medo, eu só queria dormir cedo Pra noite passar depressa e não poder me agarrar Eram noites de garras de aço Me cortavam em 32 mil pedaços E no outro dia eu tinha de me remendar E se a vida pede a morte, talvez seja a sorte eu ainda estar aqui E a cada beijo do desejo eu me torpeço e eu me esqueço De tudo que eu ainda não entendi E aí 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 E aí